Bom, boa tarde, bem-vindas ao nosso começo de tarde. Nós vamos agora falar sobre a mesa, que é a educação medicalizada, família e escola. E, para isso, a gente vai convidar as nossas palestrantes da tarde, Roseli Sairão, psicóloga. E a Adriana Marcondes, doutora da psicologia social pela Universidade de São Paulo. E psicóloga que atua no serviço da psicologia escolar da Universidade de São Paulo. Cada palestrante terá 30 minutos, mais ou menos, para falar. E, ao final, nós vamos ter espaço para perguntas, preferencialmente escritas. Mas, se precisar falar, vão ser disponibilizados os microfones também. Muito boa tarde. É um prazer e uma responsabilidade. E dá um medo de ver vocês olharem para mim desse jeito. Então, com calma. Eu pensei em falar um pouco a respeito do contexto do nosso mundo, que nos leva, que nos levou e tem nos mantido com essa posição, com essa ideia de localizar nas crianças a origem dos problemas que eles nos apresentam. Sejam esses problemas, vou usar umas palavras que eu não gosto, cognitivos, atitudinais, qualquer tipo de problema. E eu quero começar, para inspirar a nossa reflexão, a ler um texto que muitos de vocês devem conhecer. Porque ele é um texto, no meu entender, de uma correção ética e política, assim, notáveis. E, mesmo que vocês conheçam, eu acho que ele vai dar o clima da nossa reflexão. Esse texto foi escrito por Emílio Ruiz Rodrigues. Ele é psicólogo, trabalha na Espanha, com crianças que têm a trissomia do 21. Então, vocês vão perceber que o foco dele é em Down, mas a gente pode generalizar, universalizar a questão que ele nos traz. O texto chama Desbiciclético. Dani é uma criança que não sabe andar de bicicleta. Todas as outras crianças do seu bairro já andam de bicicleta. Os da sua escola já andam de bicicleta. Os da sua idade já andam de bicicleta. Foi chamado um psicólogo para que estude esse caso. Fez uma investigação, realizou alguns testes, coordenação motora, força, equilíbrio e muitos outros. Falou com os pais, com os professores, com os vizinhos e com seus colegas de classe. E chegou a uma conclusão. Esta criança tem um problema. Tem dificuldades para andar de bicicleta. Dani é desbiciclético. Agora podemos ficar tranquilos, pois já temos um diagnóstico. Agora temos uma explicação. O garoto não anda de bicicleta porque é desbiciclético. E ele é desbiciclético porque não anda de bicicleta. Um círculo vicioso tranquilizador. Pesquisando no dicionário, diríamos que estamos diante de uma tautologia, uma definição circular. Por que dorme tarde? Dorme tarde, porque acorda tarde e assim vai. Pouco importa, porque o diagnóstico, a classificação, exime de responsabilidade aqueles que rodeiam Dani. Todo o peso passa para a costa das crianças. Pouco podemos fazer. O garoto é desbiciclético. O problema é dele. A culpa é dele. Nasceu assim. O que podemos fazer? Pouco importa se na casa de Dani seus pais não tivessem tempo para dividir com ele, ensinando-lhe a andar de bicicleta. Porque, para aprender a andar de bicicleta, é necessário tempo e auxílio de outras pessoas. Pouco importa que não tenham colocado rodinhas auxiliares ao começar a andar de bicicleta. Porque é preciso ajuste e adaptações quando se está começando. Pouco importa que não tenham nas redondezas da casa clubes esportivos com ciclistas, que ele pudesse se relacionar com os amigos ciclistas num bairro que o motivasse. Porque, para aprender a andar de bicicleta, não pode faltar motivação e vontade de aprender. E pessoas que façam isso, que incentivem. Pouco importa, enfim, que o garoto não tivesse bicicleta. Porque seus pais não puderam comprá-la. Porque, para aprender a andar de bicicleta, é preciso uma bicicleta. Felizmente, os pais de Dani, prevendo a possibilidade de seu filho ser desbiciclético, preferiram não comprar a bicicleta até consultar um psicólogo. Transportando esse exemplo para o campo da síndrome de Down, e nós agora, com o adendo meu, para o nosso campo, o processo é semelhante. Desde quando a criança é muito pequena, apenas um recém-nascido, é feito um diagnóstico. Trissomia do vigésimo primeiro par de cromossomos, por um médico especialista, e verificado com uma prova científica, o carótipo. A partir de então, entramos num círculo vicioso, onde os problemas justificam o diagnóstico, que, por sua vez, é justificado pelos problemas. Por que a criança não cumprimenta, não diz bom dia, quando chega, nem adeus quando vai embora? É que ela tem síndrome de Down. Ah, bom, achei que ela fosse mal educada. Por que a criança não se veste sozinha, tendo que sua mãe vestida e despila todos os dias, se já tem oito anos? É que tem síndrome de Down. Ah, bom, pensei que não tivesse ensinado. Por que continua a tomar mamadeira se já tem seis anos? É que ela tem síndrome de Down. Ah, bom, imaginei que era comodismo dos seus pais. Por que a criança não sabe ler? É que ela tem síndrome de Down. Ah, bom, pensei que não tivesse tido paciência para ensiná-la. Por que não anda sozinha de ônibus? É que tem síndrome de Down. Ah, bom, pensei que não lhe permitiam fazer isso. E, assim, uma lista interminável de supostas dificuldades, que, por estarem justificadas pela síndrome de Down, não necessito de nenhuma intervenção, mas sim de resignação. Todas as suas dificuldades se devem à síndrome de Down. Podemos estender a qualquer outra deficiência em que o diagnóstico médico ou psicológico pode ser utilizado como desculpa para nos eximirmos de responsabilidades. Se classificarmos a criança como disfásico, disléxico, descalcúlico, desgráfico, descapacitado visual ou auditivo, mental ou motor, desátrico ou simplesmente desbiciclético, estamos fazendo algo mais do que colocar um nome no que acontece com essa criança. Estamos criando expectativas naqueles que a cercam. Por isso, eu sugiro que, antes de comprar uma bicicleta para o seu filho ou para a sua filha, comprovem que ele não seja desbiciclético. Para não jogar dinheiro fora. Esse texto nos traz o clima do mundo em que temos vivido, mas é um clima principalmente da relação do adulto com a criança, seja esse adulto educador formal, professores das instituições de ensino, seja ele o educador informal que faz parte do seu grupo familiar. Por que chegamos nesse ponto? O que nos levou a chegar a isso até o ponto em que professores pedem que os pais levem os seus filhos ao médico para que ele receba um diagnóstico e um tratamento de preferência medicamentoso e aí as coisas podem ir melhor na escola. Eu quero levantar, então, com vocês alguns valores, alguns ideais do mundo contemporâneo que têm contribuído decisivamente para que esse quadro, que já se originou nesse mundo, se mantenha e seja perpetuado pelas nossas ações, pelas nossas intervenções e pelas nossas poucas reflexões. O primeiro ponto fundamental deste mundo que nos atinge diretamente, e quando eu digo nós agora, eu digo todo educador, todo adulto que de alguma maneira exerce a função educativa, seja formal ou não. O primeiro ponto, então, que eu gostaria de levantar é que nós vivemos num mundo que valoriza unicamente a juventude. Apenas a juventude tem valor nesse mundo. E quando eu digo juventude, eu não me refiro apenas à idade cronológica, eu me refiro a muito mais, ao pacote completo. Hoje, a juventude deixou de ser uma etapa da vida e passou a ser um estilo de vida. Uma pessoa de dois anos pode adotar ou receber um estilo de vida jovem de seus pais. Um adolescente, que é um legítimo jovem, pode adotar esse estilo de vida. Uma jovem professora, uma jovem mãe de 25, 26 anos, também podem ter esse estilo de vida. Uma velha, como eu, de 60 anos, também pode adotar esse estilo de vida. Aliás, nós encontramos jovens hoje com qualquer idade cronológica. E por quê? Exatamente porque talvez seja esta a única maneira que nós temos de garantir um lugar neste mundo. Quem não é jovem não tem lugar nesse mundo. Vocês vejam que interessante como isso interfere drasticamente na nossa posição de educadores. e na visão que temos da criança a partir disso. Olhamos para a criança e não sabemos mais quem é a criança. Aliás, nem sabemos mais se existe criança. Desde o início da década de 80, que alguns estudiosos têm apontado o desaparecimento da infância. E nós não temos nos preocupado muito com isso, como se o trabalho nosso não tivesse a ver com o fato de ter ou não ter infância. É claro que tem tudo a ver. Nós olhamos para uma criança de dois anos na escola, em casa, e nós tratamos essa criança como se ela fosse uma jovem. Os pais dizem, minha filha tem muita personalidade. Ela tem dois anos, ela escolhe o que ela quer, ela não aceita o que ela não quer. Os professores dizem de alunos na educação infantil de três, quatro anos. Essa criança não tem jeito. Uma criança de três, quatro anos. Outro dia eu ouvi uma professora dizer assim, mas, Roseli, o meu aluno entra na sala, tira a roupa, se masturba. E eu fui ficando assustada, imaginando o quadro de um jovem adolescente marginal, como ela disse, do seu aluno. E aí comecei a conversar com a professora e me lembrei, de repente, que eu deveria ter perguntado a idade do aluno. E eu falei, que idade tem seu aluno? E ela falou, cinco anos. Então, nós, em nossas atitudes, inclusive educativas, escapa essa ideia de que eu sou jovem e a criança é jovem também. Nós fazemos combinados com crianças de três, quatro, cinco, oito, dez anos. A gente chega para a criança e diz assim, você não pode subir aqui, combinado? E depois que eu dei uma ordem disfarçada de um combinado, porque eu não suporto a ideia de dar uma ordem, porque eu sou jovem, jovem não pode ser careta, a ponto de dar uma ordem, então eu combino. Aí, depois que eu disse que ela não deve subir porque combinamos é assim, ela sobe, porque eu abandono ela e o combinado dela, e aí eu venho e digo para ela assim, não, você não cumpriu o combinado, não está certo isso. Enfim, é uma conversa de jovem para jovem, onde ninguém assume a responsabilidade de representar o mundo adulto perante essa criança. Então, este ponto, eu gostaria muito que vocês tivessem na cabeça, porque quem é jovem tem toda a vida do mundo para viver, tem todos os sonhos do mundo, tem muita coisa a realizar na vida, esse é o papel do jovem. O jovem, em geral, é quem muda o mundo, porque ele é insolente, ele não representa a tradição, e o lugar do professor deveria ser esse, representar a tradição do conhecimento. O professor é aquele que ensina tudo aquilo que já é velho, porque já foi construído, e já foi, inclusive, sistematizado, pesquisado, testado, e a gente ensina isso para que ele possa modificar, para que ele possa melhorar. Como somos todos jovens, nós não admitimos a ideia de que eles possam fazer isso e não nós. Então, nós queremos ficar com esse lugar, de que nós, com a nossa juventude, vamos mudar o mundo desde que as crianças nasçam sem defeitos, desde que elas nasçam sabendo andar de bicicleta, com facilidade para aprender qualquer coisa, com facilidade para se concentrar também, mesmo quando o mundo todo diz para ela, olha quanta coisa, veja tudo para todos os lados, e a gente diz, ah, ela não consegue prestar atenção nas coisas, ela deve ter alguma síndrome. Esta tem sido a nossa posição perante essas crianças, porque a gente não se deu conta de que nós assumimos o estilo de vida de ser jovem. Nós estamos tão ocupados conosco, na escola em especial, com a aula que a gente planejou, com a metodologia que a gente escolheu, com a estratégia de sala que a gente deu, e agora tem aluno para atrapalhar o meu sonho de ser uma boa professora. Esse, basicamente, é que tem sido a nossa prática, sem que a gente se dê conta, muitas vezes, e que leva a colocar o peso da dificuldade de aprendizagem apenas nas crianças. pessoas, talvez, no momento que a gente puder ter consciência de que nós não somos mais jovens, independentemente da nossa idade, porque uma professora de 23 anos não é mais jovem, não representa mais o mundo jovem. Talvez, a partir desse momento, a gente consiga admitir que dificuldade de aprendizagem temos todos, porque é difícil reconhecer que eu não sei. E, para aprender, o primeiro passo é reconhecer a ignorância. e, se vocês prestarem atenção na escuta dos seus alunos, vocês vão ouvir que a coisa que eles mais falam é, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eles têm sido estimulados a isso. E, quem sabe, 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 fatalmente, terá alguma dificuldade para aprender. Aliás, outro dia, eu discutia com um grupo pequeno de professores, que eles queriam entender essa ideia do fim da infância de como isso interfere na educação das crianças. E eu fiz um resumo, uma síntese de um livro que apresenta essa ideia, com uma tese muito bem organizada, um livro muito bem apresentado. Aliás, o livro chama-se exatamente assim, Desaparecimento da Infância. E as professoras não aceitavam, não aceitavam, não aceitavam. Eu falei, então, é isso. Isso é dificuldade de aprendizagem. A gente sabe uma coisa de um jeito e tem dificuldade de aprender diferente. por que com os alunos a gente tem que medicar e com vocês é uma questão de ponto de vista. O que eu queria falar da juventude é isso, sem esquecer que há uma outra ponta que também foi abolida. A gente tem, para garantir a juventude eterna, inclusive, nós abolimos a infância e a velhice. A velhice agora a gente não pode mais falar velho. Outro dia eu li uma notícia no jornal que uma mulher foi chamada de velha e ela entrou com o advogado para ser recercida por danos morais. Agora, nós temos que falar terceira idade. Melhor idade. Nada mais hipócrita que isso. A melhor idade, sem dúvida alguma, é a juventude porque a gente é inconsequente e pode ser. A gente é irresponsável e pode ser porque a gente está num período de amadurecimento. Agora, dizer que a velhice é a melhor idade é porque ninguém que fala isso chegou à velhice ainda. Vocês repararam que eu tenho cabelos brancos e por um motivo muito bobo. porque eu sei gastar tempo no cabeleireiro. Aí, um dia, eu falei assim, não vou mais estringir. Pronto, acabou. A gente fica velho é interessante porque a gente tem um outro olhar sobre o tempo. Muda, a gente prioriza o tempo porque não sabemos quanto nos resta. Aí, eu falei que não ia mais. E, de repente, eu comecei a me dar conta que isso era um grande problema na minha vida. O que era uma solução passou a virar um problema. A primeira reação foi das pessoas muito próximas, família, e amigos próximos que eles diziam assim para mim, mas você vai deixar o cabelo branco? Eu vou. Mas você vai envelhecer. Falei, não, o raciocínio é o oposto. Eu envelheci, por isso eu tenho cabelos brancos. Bom, aí, no fim, consegui convencer a família que eu não ia mudar de ideia. e aí, um dia, eu consegui tirar uma fita porque o mais difícil é a transição, porque fica um pedaço tinto e um pedaço não tinto. E só a estepa a suportar esse monte de cores. Eu não consegui. Então, eu tinha uma fita. Um dia, eu consegui tirar a fita, cortei curtinho e saí. É um constrangimento geral. As pessoas olham para mim, olham, 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 até que alguém mais corajoso chega assim, você tem alergia à tinta? Se eu tenho cabelo branco, só posso ter um problema muito sério que me impeça de tingi-los. Porque quem sou eu para escancarar no mundo que a velhice existe? A segunda pergunta, depois que eu digo que eu não tenho alergia à tinta, é mais assim, penalizada. Você faz tratamento contra câncer? E daí para frente? não há um lugar em que eu vá em que o ponto central de vista das pessoas seja o cabelo branco. Ou seja, o que eu devo anunciar para as pessoas? Vocês vão ficar velhos também. É inexorável. O segundo ponto desse mundo que tem contribuído muito para este clima é que nós vivemos num tempo, eu diria, da profissionalização tão específica que cada um, sabe uma grande fábrica de montagem? Cada um faz o que lhe cabe. Ninguém mais tem uma perspectiva, uma visão mais geral, mais global das coisas. Tudo a gente terceiriza para os profissionais capacitados para fazer determinada coisa. Então, eu quero ter uma boa alimentação? Eu vou consultar um nutricionista. Eu quero me vestir bem? Eu vou consultar um personal estilista. Eu quero o meu guarda-roupa arrumado melhor? Tem gente que faz isso com profissão. Eu quero ter uma casa bonita, estilo caro, assim, para receber as pessoas? Eu também consulto um decorador de interiores. E assim vai. Ou seja, cada vez menos a gente se responsabiliza pela própria vida, porque cada vez mais a gente acha que a vida é resolvida de uma maneira melhor pelos especialistas. A última figura que, nesse sentido, é do personal. Coach. Será que é assim? É assim, será? Deve ser. Tem uma expressão certa, assim. Mas aí é uma coisa maravilhosa, porque eu chego para essa pessoa e falo assim, a minha vida não está boa. Aí ele fala assim, vamos lá. Aí ele vê a minha vida e fala assim, não, os objetivos estão equivocados. Vamos refazer os objetivos, mudar as estratégias e, a partir de agora, você segue este plano e aí dá, a sua vida vai ficar melhor. E creio que todo mundo conhece o programa de televisão supernanny? Supernanny. É exatamente isso, não é? Quer dizer, os pais infantilizados por nós mesmo, que nós dizemos para eles que eles não têm condição de educar seus filhos, chamam a personal educadora, babá, especialista em educar crianças? Não. Especialista em mudar a cultura familiar, dizer para os pais, olha, agora vocês seguem esse padrão aqui que daí vai dar tudo certo. Ou seja, novamente os pais não precisam assumir responsabilidade porque a babá, aliás, a super babá, resolve esse problema para eles. Inevitavelmente, isso chega na família e na escola. Na família, como é que tem chegado isso? Nunca os pais leram tanto sobre educação como antes. às vezes eu chego a constatar que muitos pais de crianças de qualquer idade têm leitura especializada em educação mais profunda do que muitos professores. Porque eles vão, eles precisam ler, eles precisam entender, eles vão atrás de uma coisa, vão atrás de outra, eles compram um livro e aí lê a bibliografia daquele livro e vai na origem, pesquisa na internet. Então, quando chega a hora deles exercerem a função paterna e materna, que é a transmissão da tradição familiar, que é o ensinamento das virtudes, dos valores familiares, eles não têm tempo, porque hoje eles são pais profissionais. Eles têm que conhecer todas as teorias a respeito da educação melhor dos seus filhos para garantir que eles tenham um bom futuro. E na escola? como é que chegou a essa questão? Hoje nós temos na escola que perguntar qual que é o papel do professor. Porque se a criança, se o aluno apresenta um comportamento que a professora não esperava, a gente chama o psicólogo. Se é um comportamento lá de, vou pegar, uma dificuldade de entender o que é equacionar um problema, a gente chama um outro profissional. Gente, se a gente olhar de fora para a escola hoje, eu vou dizer para vocês a frase de um colega meu que vocês certamente conhecem, o professor Júlio Aquino, ele diz assim, a gente olha para a escola e vê um monte de urubu assim em cima. E os urubus, eles são os psicólogos, psicopedagogos, fisiatras, fonoaudiólogos, todo tipo de especialidade que faz muito bem a criança que necessita disso, mas não faz bem a escola, porque acaba por tirar a nossa responsabilidade para essas crianças. para nós, professores, pouco deveria importar se esta criança tem uma mãe que, no momento, enfrenta um câncer, ou se o tênis dela é mais apertado, ou se o pai e a mãe estão se separando, ou se ela tem dificuldade e ela troca uma letra. para nós, pouco deveria importar qualquer dessas coisas. A gente deveria olhar para os nossos alunos, entender que eles são diferentes, não moralizar a origem da questão que ele nos apresenta e encarar a questão que ele nos traz como desafio. Nós não conseguimos encarar como desafio, nós olhamos e ficamos assim, que especialista será que a gente vai procurar para encaminhar esta criança? ou seja, vamos pensar em outras profissões, nos médicos, na medicina. Foi na década de 80 também que começaram a surgir algumas pessoas com algumas doenças, alguns sintomas que não faziam sentido para a medicina na época. Não juntava sintoma com sintoma, não produzia um quadro. E o diagnóstico é fundamental para um tratamento. imaginem vocês o que seria da maioria dessas pessoas, muitas morreram, mais tarde encontrou-se um diagnóstico, AIDS, o que teria sido da humanidade no sentido da saúde se os médicos não tivessem encarado aquele amontoado de sintoma diferente como um desafio. E buscar, e buscar, e pesquisar, e continuar buscando. esse é o nosso papel. Olhar para as questões que o mundo nos apresenta, as crianças são diferentes, mas continuam sendo crianças. O mundo é que mudou e, portanto, elas trazem questões muito mais relativas ao mundo em que elas vivem. Por que não encaramos como desafio? Tudo que a gente tem conseguido fazer neste momento é reclamar. outro dia eu compareci a uma reunião de pais do lugar dos pais, a convite de uma mãe. Uma escola que eu não conhecia, nunca tinha entrado. E, durante uma hora, eu escutei as professoras e as coordenadoras falarem mal dos filhos daquelas pessoas que estavam lá na reunião. Porque o seu filho não aprende isso, o seu não paro, o seu isso, o seu aquilo. Aí, essa pessoa que tinha me convidado levantou e falou assim, eu estou cansada de vir para a escola para ouvir reclamação do meu filho. Quando é que vocês vão se dispor a enfrentar isso que eles trazem? Ensiná-los. Porque vocês reclamam deles, mas eles não aprendem. Percebem que a ideologia do profissionalismo, cada vez mais técnico, parece que nos redime dessa responsabilidade de trabalhar com as crianças, mesmo e apesar de elas terem às vezes um diagnóstico. Por falar em diagnóstico, vou fazer um parênteses aqui que eu acho muito importante. A dislexia. No mundo escolar, hoje trata-se como a dislexia como se fosse uma verdade absoluta. Não é. Não há consenso. muitos cientistas discordam desse diagnóstico, dessa concepção. E por que nós resolvemos, de repente, que há uma verdade absoluta que só tem um jeito de tratar? eu tenho até dificuldade de falar esse diagnóstico, porque tanta aversão que eu tenho a ele, síndrome, déficit de atenção e hiperatividade. também não há consenso entre os médicos de que isso é, de fato, algo que deve ser tratado pelo meio medicamentoso. Aliás, alguns médicos até duvidam que isso seja algum problema. Eles dizem que pode ser um reflexo do mundo. algum de vocês aqui já visitou uma maternidade no último ano? No dia em que nasce uma criança? É o retrato do que ela vai ser daqui a dois, três anos. Porque a gente entra no quarto em que está a mãe e a criança, gente, tem móvel, tem som, tem música, tem coloridos. Coitada da criança, ela está nascendo para ser multicuriosa, não é? A gente está dizendo olha quanta coisa legal, olha quanta coisa bonita, aí chega na hora de ir na escola e a gente fala não olha para mais nada, olha só para isso. E fica quieta na carteira. Talvez a síndrome seja nossa, não deles. Pois na escola, de acordo com os nossos interesses, a gente trata todas essas questões como verdades absolutas. Eu estava comentando aqui um pouquinho antes de subir e vou contar para vocês. Eu me considero vítima dessa medicina. na década de 60, eu nunca sei o que é que vem antes, se é o diagnóstico ou se é a descoberta de um remédio, mas que há uma grande ligação entre as duas coisas, há. mas eu sei que na década de 60, tinha uma medicação importante a ser distribuída para a população, que era a família dos, não sei falar o nome da substância, mas era hidantal, gadenal, ortenal, que é uma medicação utilizada muito para quadros epiléticos, mas aí descobriram que muitas crianças e muitos adolescentes na década de 60 eram desobedientes, inquietos, não aceitavam fazer direitinho tudo do jeito que mandavam, porque eles tinham um foco irritativo cerebral. E aí, Dali, Dantal, Dali, Ortenal, Dali, Gadenal, que deixam muitas dessas crianças mais obedientes, não é à toa que logo depois surgiu aquele livro A Droga da Obediência, que hoje é a Ritalina, sem dúvida alguma. Bom, algumas décadas mais tarde a medicina se redimiu, falou, não era bem assim. Aquela alteração que a gente via no eletro, no céfalo, 95% da população tem. Portanto, não havia necessidade de essas crianças terem sido medicadas, pelo menos não boa parte delas. Eu creio que a medicina vai se redimir também mais tarde, algumas décadas mais tarde, quando surgia outra medicação e outro quadro mais interessante das crianças que hoje tomam Ritalina e seus congêneres. Assim como eu acho que também um dia a medicina vai se redimir do cigarro. Já se redimiu do ovo, por que não do cigarro? E, por fim, a última característica que eu escolhi, e não é em ordem de importância, só a última que eu vou falar, é que nós vivemos num tempo em que é absolutamente obrigatório a felicidade. Nós temos que ser felizes. A qualquer custo, a qualquer preço, e quando a gente não consegue ser feliz, a gente não tem motivo para viver, porque viver é ser feliz. E o que significa isso? Em primeiro lugar, eu não posso ter problemas que atrapalham a minha vida e nem posso ter tarefas árduas, porque a tarefa muito árdua me pede a minha felicidade. Em segundo lugar, ser feliz significa consumir uma imagem, e eu consumi a imagem de uma família feliz. Aí, não deu certo. Meu filho não aprende como a escola gostaria que aprendesse, ou ele é um pouco mais desobediente. E aí, portanto, facilita também essa ideia de que, para que eu garanto a felicidade da família Doriana, às vezes, eu preciso um remedinho, fazer o quê? É um mal que vem para o bem, me diz uma mãe. É neste contexto que a gente está submetido, todos nós estamos submetidos, mas que, especialmente, quem trabalha com a educação formal tem a obrigação de fazer uma reflexão crítica que nos leva, que nos levou a quadros como esse que cada um de nós, todos nós, repetimos de alguma maneira na escola. Mas nós podemos não repetir impensadamente e inconsequentemente. Nós podemos pensar a respeito. E eu acho que essa mesa tem a função de fazer esse convite. vamos pensar um pouco a respeito. Não é um determinismo, não é uma fatalidade, é uma questão do nosso tempo, e, se do nosso tempo, a gente pode pensar a respeito. Eu creio que a Adriana agora complementa com a fala dela, mas depois voltamos a um diálogo a esse respeito. bom, boa tarde. Esse ano eu fiz 25 anos, mais ou menos, de trabalho no serviço de psicologia escolar no Instituto de Psicologia da USP. Então, eu sempre trabalhei como uma psicóloga que vai frequentemente às escolas, conversar com os educadores, principalmente sobre histórias que seriam encaminhadas para a saúde, mas que a gente tenta fazer um trabalho nesse campo, nas relações, na discussão com os professores, para levantar hipóteses sobre o que está acontecendo e o que seria interessante fazer dentro do projeto pedagógico da escola. Eu queria agradecer muito esse convite, é um convite que causou em mim uma certa insônia, uma ótima insônia, porque falar que hoje, como eu tenho participado da história desse momento aqui, então, de eventos que já tiveram para discussão sobre a medicalização, eventos que ocorreram na USP, junto com a Maria Aparecida Moisés, que ocorreram com a Cília Colares, que ocorreram na Câmara dos Deputados, enfim. Então, tem uma continuidade de discussão que eu tenho carregado e, portanto, tem essa pergunta que é o que a gente faz com coisas que a gente já discutiu. Então, eu fiquei bastante convocada para essa fala. Eu pensei em colocar, quer dizer, depois que eu preparei minha fala, eu vi que ela tem duas partes. Uma, que eu vou falar um pouco da relação dos especialistas, entrar um pouco nesse cotidiano que é a escola e os especialistas e a produção dos anormais, para daí pensar um pouco a relação disso com o que historicamente foi constituído sendo a medicalização. Então, vamos lá. O pedaço que me cabe nessa mesa é pensar a escola adoecida, família e escolas adoecidas, o nome da mesa. E pensar isso na relação com a psicologia. Uma doente que pede cura, tratamento, remédio e que entende que seu mal se refere ao grande número de pessoas que existem na escola, professores e alunos, que estão em situações, sim, concretas de bastante dificuldade e sofrimento. Alunos que não aprendem, alunos que agridem, professores que adoecem. Todos vistos como anômalos. Essa situação é efeito. É constituída em relações que já há muito tempo nos ensinaram que as maneiras de viver, pensar e agir devem ser entendidas, compreendidas na relação que essas maneiras de viver, pensar e agir estabelecem com um ponto. Esse tal do ponto médio padrão. Esse ponto é necessariamente imaginário. Então, sabemos que esses fenômenos são sempre constituídos na relação com esse ponto. Esse aluno não aprende porque existe um ponto normal padrão de aprendizagem. Nós vemos e analisamos dessa forma as pessoas. Características, funcionamentos nos saltam aos olhos, sempre parecendo que essas características se referem a um ponto médio, padrão. O cabelo da Roseli está muito branco. Deve ser em relação a algum ponto médio. Ela fala muito. Ele demora para escrever. Seu texto é enxuto demais. Ele sempre precisa ser lembrado para fazer as lições. É um pouco inquieto. Ora, poderíamos pensar que essas comparações com o suposto ponto normal seriam uma forma de aproximação, de estranhamento, de contato com as diferenças. eu não sou assim, ele é assim. Algumas pessoas não são, ele é. Mas o que domina é a produção da falta de uma maneira de existir mais próxima a esse ponto imaginário. Na nossa relação com esses fenômenos, domina uma sensação de que falta algo ao ponto imaginário. As professoras vão falando de seus alunos e nós vamos visualizando um personagem. Começamos a imaginar. por isso que é bom perguntar a idade. De repente a gente descobre que aquele vândalo tem cinco anos. Caminhamos um pouco nas últimas décadas. Temos considerado que quando os professores nos falam dos alunos, estão nos trazendo essas relações. Falam da criança constituída em relações. O que isso nos indica? Que existe um campo, um campo plural de forças, de fluxos, que constituem verdades, constituem efeitos. Só posso me constituir, Adriana, na forma como estou, se considerarmos as possibilidades de uma mulher no século XXI, classe média. São Paulo, Brasil. Jamais viveria os afetos que vivo da forma como vivo em outro tempo ou lugar. e, no mesmo lugar, a pluralidade, pessoas que vivem os fatos de formas muito diferentes. Muito recente, a Lei Maria da Penha, 2006, que considera crime o homem agredir a mulher na família. Até então, dominava a ideia de que isso pudesse ter um caráter educativo. Portanto, efeito de relações que mudam. fluxos, que nos mostram a produção política dos processos de subjetivação. Aquilo que eu sou é constituído por essas relações. Política, pois ligada à luta dessas forças, uma certa mulher passa a entender que não deveria apanhar do marido, porque essas forças foram mobilizadas. Política, pois, então, ligada a essa luta das forças constituídas pelas relações de poder e saber. É isso que chamamos de campo plural de forças, de fluxos, que vão criando movimento no campo social. As coisas mudam, saberes se transformam, e isso constitui movimento. a formação do professor, o funcionamento da escola, as relações na sala de aula, a comunidade atendida pela escola, a forma como o grupo de professores se empodera de seus problemas. Conhecemos várias escolas que fazem qualquer coisa para não dar trabalho para a diretoria da sua região. Conhecemos escolas que entendem que, se algo não está funcionando bem, elas precisam reclamar. mas reclamar afeta no bônus. Então, todos esses elementos, tudo isso, está presente na constituição de um fato. Um certo menino não aprende em uma escola na qual é necessário ele aprender, pois estamos indo mal no Saresp. É esse o motivo? mais pobres professores. Temos nós operado a medicalização quando tão intensamente fazemos a mesma coisa que essas professoras. Mas agora fazemos isso voltados para a escola e para os professores. Dizemos que a escola está querendo soluções muito imediatas, que as professoras não estão incluindo as crianças, e sim medicalizando. que o funcionamento escolar produz esses problemas de ensino e aprendizagem. Elas se queixam dos alunos e nós nos queixamos das professoras e da escola. Nos últimos 30 anos, ampliamos, graças ao trabalho de muitos autores, o campo de análise sobre aquilo que está em jogo na produção do fracasso escolar. e passamos a olhar para o funcionamento institucional. E neles, nós temos elegido como um lugar bastante potente de trabalho o encontro dos professores, a reunião dos professores. Um território necessário e fértil para trazer questões que têm sido impedidas por um sistema de educação. Um sistema de educação desinvestido, que eu quero dizer professores sem tempo para pensar, pois um sistema de um campo social no qual hoje falamos da produção de sobrantes. E não daquelas pessoas que talvez serviriam como excedente de mão de obra e que teríamos medo de, quem sabe, elas tirarem o nosso trabalho porque topariam ou concordariam com um salário menor. Estamos falando de sobrantes, de pessoas que não vão conseguir trabalho, de pessoas que não vão se alfabetizar. Não mais, então, a mão de obra excedente e sim gente que não interessa a lógica do mercado, a não ser pelo medo que se produz de um dia, quem sabe, estarmos como eles. Desenvolvem-se políticas públicas para enfrentar hoje a situação dos analfabetos jovens, mas salários baixos continuam, regras que impedem a autonomia da escola continuam, impunidades continuam. Sabemos que os problemas vividos por milhões de crianças e jovens é constituído, relacionado como efeito de uma escola na qual, muitas vezes, seus professores sabem, sim, o que precisa ser feito para ensinar essas crianças. Eles sabem e não têm condições de fazê-lo, pois, para fazer, precisa de gente, de tempo, de pensamento. Aprendemos a nos posicionar dessa forma e a pensar dessa forma como eu coloco, dando importância a como as coisas se estabelecem nas formas discursivas. Esse evento aqui hoje, que se inaugura hoje, se inaugurou hoje, parte desse pressuposto. Não estamos aqui discutindo se os problemas que ocorrem nos processos de aprendizagem das crianças teriam causas genéticas, mas sim entender por que passou a dominar uma concepção de problemas individualizados no corpo da criança, para assim podermos pensar estratégias e formas de luta e de enfrentamento em relação a isso que tem se tornado tão frequente em nosso cotidiano. Diria que nossa função é colocar em análise o que significa desconstruir para entender os mecanismos que constituem essas práticas, analisar a dimensão cotidiana daquilo que virou instituído. Ora, algo se institui em processos mais ou menos sutis e sabemos que hoje, falando de sociedade de controle, estamos apontando a existência de controles a céu aberto, controles mais sutis. Hoje em dia, o controle está em nós, investido em nosso desejo, no desejo de sermos jovens, no desejo de mantermos de uma certa forma um tipo de vida que necessariamente requer de medicação e cremes e produtos para que isso possa ser alcançado. Controle mais ou menos sutil. Esse processo de estabelecimento de uma forma de pensar hegemônica no cotidiano da vida social, que é uma forma de pensar na qual entendemos que aqueles acontecimentos são acontecimentos que não teriam a ver com uma produção política, relacional, essa forma de pensar, ela só pode ser entendida se fizermos isso, que é uma análise crítica, tanto da estrutura hierárquica, das formas da organização do trabalho, da produção dos discursos, das formas de pensar, das normas de conduta. quando numa escola os professores falam de uma criança que é uma criança que agride, nós temos que pensar desde em que sala que ela está, a relação com essa professora, o que é agredir, como que a hierarquia nessa escola se estabelece, quem cuida do que. Mas, ao buscarmos analisar esses fenômenos, temos também intensificado, e aqui é o ponto que eu quero chegar, nesse primeiro momento, também temos intensificado aquilo que tem se apresentado hegemônico. Quando vamos fazer a investigação, a gente intensifica exatamente isso contra o que estamos lutando. Pois, ao falar e pensar os acontecimentos como estando fora deles, intensificamos a crença de que eles não seriam relacionais. Quero dizer, essa queixa que operamos em relação à escola, essa forma de proceder na qual apontamos tudo o que falta para que a educação dê certo, sem colocar na análise o jogo de forças, o jogo político que faz com que as coisas sejam da forma como são, essa forma de falar mostra nossa responsabilidade na produção da desigualdade. Colocar o jogo de forças para quê? Para alterá-lo. necessariamente para isso. Do contrário, se a nossa fala não altera o campo de forças, necessariamente nós reforçamos o campo de forças. Não há outra opção. Falar. A escola ainda trabalha de forma excludente. Permite possibilidades diferentes de quando pensamos e falamos que o funcionamento da escola tem tornado necessária a exclusão. E o funcionamento da escola não é algo que a escola decide sozinha. Há um caráter afirmativo. A exclusão é necessária. Um caráter afirmativo da produção de um fenômeno. O adoecimento é necessário. Precisamos nos aproximar disso. Para quê? Para poder romper a medicalização que a fala faltosa produz. Gostaria de ressaltar que isso, perceber que temos sim produzido medicalização e patologização em nossas práticas e discursos, é muito bom. Pois, se há responsabilidade nossa na produção da desigualdade, com certeza há o que fazer e ser pensando nas relações que estabelecemos. O livro de Kang Lien, O Normal e o Patológico, nos dá a faca e o queijo nas mãos. Um texto de 1966. Ele diz, aspas, não é a ausência da normalidade que constitui o anormal. Não é a ausência da normalidade. Não existe absolutamente vida sem normas de vida. E o estado mórbido é sempre uma certa maneira de viver. Toda vida tem normas de vida. O homem é são, saudável, na medida em que é normativo em relação às flutuações do seu meio. Isto é, ele cria normas de vida. E esse potencial de criar normas de vida só pode ser avaliado com referência a um indivíduo específico, tomando-se por base a sua história. Coisas acontecem com esse sujeito, infidelidades do meio, é como ele chama, e essas coisas fazem com que esse sujeito crie novas normas. A saúde, diz ele, é a margem de tolerância às infidelidades do meio. E infidelidade do meio são justamente as ocorrências fortuitas da vida. Frase dele, a infidelidade é o devir do meio, sua história. A saúde está relacionada à capacidade, portanto, de instituir novas normas biológicas, inclusive. E o estado patológico? O estado patológico expressa a redução dessa capacidade, redução das normas de vida toleradas pelo indivíduo, ao permanecer inalterado mesmo com as mudanças de condições. Mudam as coisas e o sujeito continua como ele é. Ao não conseguir criar normas, estamos diante da repetição, da cristalização do estado patológico. É impreciso, diz ele, determinar o que é considerado normal ou patológico quando a comparação é feita entre diversos indivíduos. e a capacidade de instituir normas não pode ser a ferida a priori. Precisamos da cena, do acontecimento para ver se a capacidade de instituir normas é possível. O normal, portanto, entendo estar relacionado à capacidade de criar normas. O patológico se referiria à impossibilidade dessa criação. Quando há necessidade de mudanças, pelo próprio fato de habitarmos a vida, de vivermos e estarmos sempre nos acontecimentos da vida, mas quando essa capacidade não se opera. Normal, patológico. Canguilhém daí aponta um outro funcionamento. O homem normal que cria normas, consegue criar normas, pode adoecer. Não apenas quando não consegue criar normas. Não tanto por não conseguir isso, mas por se estabelecer uma vida sem doença, sem acontecimento, sem mudança. A busca de uma vida sem doença é a doença do homem normal. Canguilhém, aponta a doença do homem normal. Diz ele, deve-se compreender o distúrbio que com o tempo se origina da permanência no estado normal, da uniformidade incorruptível do normal. A doença que nasce da privação de doenças, de uma existência quase incompatível com a doença. Para ele, o homem dito são, saudável, não é, portanto, são e pronto. Sua saúde é um equilíbrio conquistado a duras penas, a custa de rupturas. A doença ameaça está presente o tempo todo. Portanto, a permanência, estabilidade, padronização, constância, a luta pela ausência da doença refletem a doença do homem normal. Não vou chegar aí, mas é tudo a ver com essa, todo esse desenvolvimento de práticas e de saberes que visam antecipar a possibilidade de adoecimento. O reino do alface, o reino da salada, tem que comer salada antes de mamar salada. Portanto, temos com desafio pensar em cada cena, em cada situação, quais são as mudanças, as ocorrências, as infidelidades do meio que exigem criação de normas, criação de maneiras de viver. Ou isso, ou estamos buscando um estado, sempre utópico, impossível de estabelecer, e que acaba tendo efeitos de um adoecimento. Sabemos que, na relação do cotidiano escolar, muitas vezes, se produzem situações que não estão podendo ser pensadas, refletidas. Ou, como o Foucault nos convidou a pensar, problematizadas. Situações que caem no mesmo mecanismo, que repetem algo. É interessante, porque o menino faz alguma coisa errada, ele tem que pedir desculpa. Mas quem, sem querer, bate num pote de tinta, e a tinta cai e mancha o chão, está errado, manchou o chão, o chão não é para ficar manchado, daí você tem que limpar o chão e você pede desculpa se você também manchou o seu colega. Quem pegou um pote de tinta e jogou esse pote com força no chão porque quer manchar o chão, não é o mesmo procedimento. É outra coisa que está em jogo. mas tornamos tudo o mesmo procedimento. Problematizar implica em aproximação. A problematização, diz Foucault, é a inquietação do pensamento. Não sei o que é. Faz variar aquilo que vamos constituindo como verdade, assim como as infidelidades da vida fazem variar a existência. Mas como fazer isso? Como problematizar? Canguilhem nos convida à criação operada na vida. Nós temos estabelecido uma luta contra o que aprisiona a criação. Contra o que cala, modela, formata, transforma a norma em um ponto imutável. Naturaliza os acontecimentos de forma que eles não inquietam mais. São sempre a mesma coisa. Os adolescentes. Me aproximo de Wagner, oito anos, segunda série, analfabeto. Percebo que ele nem abre o caderno nas aulas. E, logicamente, ele sabe que eu adoraria conversar com ele sobre os cadernos, porque eu sou especialista que está lá na escola para resolver esses problemas. Ele diz que sabe ler e escrever. Não sabe. Percebo que ele, quando a professora se aproxima e pede para que abra o caderno, para que possam trabalhar junto, fica irritado e age agressivamente com ela. Cala a boca. Como dissemos, a análise que fazemos e que termina em frases do tipo isso não deveria ser assim, a escola não deveria produzir exclusão, a professora não deveria agir dessa forma, este menino não deveria agir assim, operou uma formatação idealizada, ficamos presas no ideal. Temos dito que uma coisa é a indignação que as cenas nos produzem. fico indignada com as cenas que vejo acontecer. Outra é a postura que não cria norma, não cria possibilidades e aponta a falta. Aí entramos em uma seara em que aprendi a pensar com autores da filosofia da diferença, autores como Foucault, Deleuze e Guattari, que se somam a tantos outros autores que lutam contra uma ação presente na nossa formação, principalmente como psicólogos, mas como humanos e também na formação de professores. A busca tirânica do significado das coisas. Queremos saber o que as coisas significam. Ora, ao buscar o significado de algo, o que significa o gesto agressivo desse aluno, o que representa essa menina que seduz os meninos da sala? O que isso quer dizer? Como se as produções que esses gestos operam tivessem que ser sempre remetidas a algo anterior. Interpretar algo, como diz Foucault, remete sempre a uma interpretação anterior. Eu interpreto algo segundo uma interpretação que eu já tenho. Isso não acaba nunca. Como se sempre faltasse um sentido que temos que buscar em um lugar. aonde chegamos? Foucault, Deleuze e Guattari, no livro Antiédipo, escreveram esse livro para lutar contra a necessidade que havíamos estabelecido de que esse ponto fosse o Édipo. Dizem eles, ao desejo não falta nada. O desejo é expansão, conexão, produção, é o que se efetua. mesmo que aqui eu não possa aprofundar essa ideia, o que interessa dela nesse momento é pensarmos que qualquer acontecimento nos mostra algo que se tornou necessário acontecer, como dissemos, devido a relações de forças, as formas discursivas operadas. É necessário que a Wagner haja dessa forma, tornou-se necessário, há algo de afirmativo e não de faltoso. Contra um pensamento de que faltaria ao Wagner abrir ao caderno, faltaria a ele ler e escrever, faltaria a ele ser mais gentil. Esses autores nos convocam a pensar no que há de afirmativo nas ações, nesses gestos, e também o que eles impedem ao ser afirmativos. Difícil esse desafio, pois é como se perguntássemos o que o vômito da pessoa com bulimia potencializa. Qual a vantagem da depressão? O que a recusa possibilita? Para que tudo isso? Pois somente conseguimos abrir brechas quando percebemos que os acontecimentos são afirmações. As pessoas vivem esses acontecimentos porque há sentido nesse acontecimento. Wagner não abre o caderno. Esse é um gesto, uma ação, uma afirmação. Se fôssemos arriscar uma interpretação dessas que eu estou criticando, poderíamos dizer não abre o caderno, pois tem medo de mostrar que não sabe, pois se sente incapaz. Quando eu estava escrevendo essa fala, escrevi uma interpretação. Depois eu tive tempo de me corrigir. Mas então eu vou colocar a interpretação que eu escrevi. Uma aberração tão grande como a anterior, mas mais politicamente correta, não tão reducionista. Escrevi assim, ele deixa o caderno fechado, pois talvez assim seja possível produzir alguma coisa. Novamente, buscando um significado da ação dele nele. Ou ele tem medo, ou ele quer aprender, ou ele não quer aprender, afinal, o que ele quer com esse gesto? Na primeira fase, o medo. Na segunda, mais bonitinha, a vontade de aprender. Ora, de que ruptura falamos? Wagner, ao deixar o caderno fechado, nos convoca a criar outras normas de vida, outras formas de viver e ensinar. Sem dúvida, o medo, o constrangimento, a sensação de incapacidade, o desejo de conseguir aprender estão presentes nesse gesto. Mas o gesto, qualquer gesto, carrega um inédito. Permite um inédito. E dependerá da relação que estabelecemos com isso, a possibilidade disso advir como criação e luta, ou ficar aprisionado com uma interpretação e um diagnóstico. Digo a Wagner que eu gostaria muito de escrever uma palavra em um papel que eu havia trazido e que gostaria que ele me falasse uma palavra para eu escrever. Wagner responde, não. Eu falo, oba, vou escrever a palavra não. Aliás, vou desenhar um menino que se chama não e contar uma história sobre ele. E a história não poderia acabar no dia em que o menino disse sim. como se o não fosse ruim e o sim fosse bom. A história tem que libertar o não da categoria de que isso é impossibilidade. Assim como temos que libertar as crianças com síndrome de Down da categoria de que então elas não podem nem se vestir e nem aprender. Ele, o não, não é apenas impeditivo, tem potência. tem cuidado, tem luta. A história que inventamos era de um menino que para tudo dizia não. Tudo era muito chato. Comer uma certa hora, dormir uma certa hora, tudo era muito chato. Até que um dia uns amigos desse menino chegaram e falaram, você quer vir com a gente jogar? E esse menino do desenho gostava de jogar bola. O pai desse menino tinha certeza que esse menino iria dizer sim. E o menino, claro que queria jogar bola. ocorre que ele só falava não. Ele então, muito esperto, disse, se eu quero, eu não, não quero. E daí foi jogar bola. Uma brincadeira, uma forma de aproximação. Cada um desenvolve a sua. Uma forma de aproximar na qual seja possível alguma coincidência com o não. Alguma possibilidade de composição, de comum. pois assim é possível criar uma diferença, uma brecha. O que importa aqui é pensar o que temos feito com as formas de existir, com as maneiras de existir que alunos e professores nos apresentam. E o que tudo isso tem a ver com a medicalização? Parece-me que esse é o jogo da medicalização. Toda uma forma de pensar constituída desde o século XVIII, que interpreta os acontecimentos, acessa os acontecimentos, que permitiu que víssemos o sujeito como revelando significações que transcendem a relação que a gente estabelece com eles. Essas coisas querem dizer algo que não tem nada a ver comigo. Isso tudo somado a um elemento tão presente no contemporâneo, o desejo de não haver doença, a busca do risco zero, a doença do homem normal, como diz Canguilhem. Os problemas tornados falhas bioquímicas que poderiam ser prevenidas. Eu tenho mais cinco minutos e eu queria apresentar uma coisa que eu vou reduzir, mas que eu vou conseguir falar. Essa expansão do discurso médico operado no século XVIII, Foucault nos mostrou que ela foi uma expansão que se deu quando, neste século, a população das cidades cresceu. Por quê? Porque com o aumento da população das cidades surgiram as epidemias, as doenças, problemas de uma população que agora deveria ser governada. O governo dessas epidemias exigia um grande número de saberes, estatística, epidemiologia, topografia, geografia. E os saberes médicos preocupados em tratar dessas epidemias por vários motivos que vão desde a manutenção da mão de obra até o fato da necessidade da cura de certas doenças, essa expansão se deu de uma forma onde esses outros campos de saber se tornaram necessários. Se tornaram necessários e a medicina pôde, com isso, fazer parte desses campos de saber. portanto, quando falamos que a medicalização tem relação com um processo que torna médicas questões que não são médicas, nós teríamos que pensar que a medicalização tem a ver com um processo no qual dominou o discurso médico e um discurso que visava também o cuidado de uma certa população. portanto, nós estamos numa sinuca de bico. Quem aqui é contra que se cuide e se trate a epidemia da dengue e para tratar e cuidar da epidemia da dengue a gente precisa se aproximar de onde ela está, como estão morando as pessoas nesse lugar e quais são os problemas que estão acontecendo. Ocorre que a aproximação em relação a essas realidades é uma aproximação que ficou submetida a uma necessidade de controle não só da questão que aparecia. Portanto, fico sabendo num surto de piolho na região que eu trabalho que uma das perguntas que foram feitas para as crianças era se a mãe morava com o pai. Até imagino, será que tem mais adulto? Mas, quando um profissional pergunta se a mãe mora com o pai, isso está revestido de sensações, de valores e isso se passa para a criança. Quando se pergunta por uma mulher típica de anamnese de psicólogo, você desejou seu filho? E quem aqui já engravidou, pelo menos a maioria eu espero, tenha vivido todos os tipos de afeto quando você está grávida. Mas se você desejou ou não desejou seu filho que nasceu e está aí brincando e que a vida se estabeleceu, isso tem relação com um possível problema de aprendizagem? Então, o que Foucault vai nos apresentando é que a forma como esses saberes foram se constituindo desenvolveu uma forma de governo que se intitula governamentalidade. uma forma de governo das mentalidades aonde este ponto padrão e este ponto normal pelas estatísticas se tornou um ponto fundamental para que houvesse controle. Não é possível a repressão e a violência necessária para que todas as pessoas façam as coisas que uma certa ciência pretende que seja feito. Então, nós precisamos do ponto normal e com o ponto normal. Então, Jurandir Freire Costa desenvolve bem essa ideia quando fala que os pais das famílias coloniais não poderiam ser desinvestidos, eles precisavam ser investidos e dominar sua colônia, eles precisavam cuidar para que todos estivessem perto desse ponto normal e, portanto, a norma tinha que ser produzida como algo que dava esse valor. Pulo, 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 pulo. Outro dia, numa conversa com a professora Eliana Conde, que é uma estudiosa do Foucault, a convite da Maria Cristina Vicentim lá na PUC, a gente estava conversando sobre isso e brincando um pouco a gente falou que o Foucault não deveria ser contra o tratamento do surto de piolho. E até brincamos que talvez se ele fosse contra isso era porque ele era careca, mas não por alguma contra esse tipo de cuidado. O que nós estamos falando, portanto, é sempre da forma e da maneira de agir que intensifica na relação uma relação de submetimento. A medicalização é uma palavra que tem que nos convocar a relações de submissão e de assujeitamento. Não é contra a medicalização como processo histórico que estamos lutando. É ingênuo falar somos contra a medicalização, porque é como falar somos contra a história. Mas somos contra o que se opera de submissão nesse tipo de produção. bom, termino. Quando uma escola muda um aluno de uma classe para outra sem um processo que afirme o sentido pedagógico, educativo desta decisão com a família ou com esse aluno ou com os professores, estamos falando de uma forma de agir que submete o outro ao poder de uma ilusão científica, nesse caso de uma ilusão pedagógica, que estaria acima das relações, que revestiria, revestida do discurso de cuidado e do discurso de necessidade de pensar o que é melhor para essa criança. O processo de medicalização se compõe como uma forma de exercício do poder que submete o outro. Ao tratar os acontecimentos segundo lógicas e mentalidades que intensificam a ideia de que existiria algo que justificaria a necessidade de adequação. Ou Deus, mas não é mais Deus, ou a lei, mas não é mais a lei e, portanto, é a norma. Agora existente, fora das relações que operamos com as pessoas. A ruptura com isso exige que criemos campos comuns de diálogo. esse passo é difícil. Só pode ser conseguido, digo com toda seriedade, com um certo humor. A professora de Wagner está cansada, com razão. 35 alunos, muitos precisando de uma aproximação que tem sido muito difícil e ele age de forma muito irônica. O desafio seguinte é conseguir com ela uma disposição, energia para trabalhar com Wagner. Isso se faz criando disposição e não revelando a falta de disposição nessa professora. Isso tudo é pouco mediante toda a situação caótica da educação e das escolas em nosso país. É quase nada mediante o número de crianças e professores que têm sido dia a dia impedidos de pensar e produzir. E, ao mesmo tempo, é fundamental na medida em que nosso compromisso tem que ser agir de forma que esses sujeitos sejam ouvidos, que suas formas de viver sejam afirmadas e não, como têm sido, submetidas a um diagnóstico. Obrigada. Então, agora nós vamos passar para a parte de perguntas. E algumas pessoas escreveram algumas perguntas, pediria que encaminhasse. Obrigada. 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 Eu vou passar o dia Eu acho que essa é para as duas. Como não tem nome, eu vou fazer a pergunta para as duas. E a progressão continuada? Qual a relação com as dificuldades de aprendizagem e com a medicalização? E a progressão continuada? Qual a relação com as dificuldades de aprendizagem e com a medicalização? Eu gosto sempre de pensar que nós não, nós que trabalhamos em e com escolas, a gente não sabe viver sem um bode expiatório. Tem ano que o bode expiatório foi o boné. Aí a gente proibiu os alunos de usarem boné na escola. No outro ano, o bode expiatório era o calor. E aí a gente ficava no drama se deixava entrar com garrafa d'água, se não deixava. Depois foi o celular. E atualmente é a progressão continuada. É por causa da progressão continuada que os alunos não aprendem. É por causa da progressão continuada que o professor perdeu sua autoridade. É por causa da progressão continuada, enfim, seria bom a gente lembrar que o conceito de progressão continuada é um conceito extremamente delicado, complexo, porque contempla a diferença, o ritmo na aprendizagem. mas nós, como aqui a política, as políticas públicas determinam o que deve acontecer, então foi feito um decreto de que, a partir do dia tal, nós vamos trabalhar com progressão continuada, e os professores sequer tiveram tempo para entender e se apropriar desse conceito, ele foi transformado no conceito da progressão automática. Ou seja, nada mudou. A única diferença de antes do decreto e agora é que antes as crianças repetiam de ano e agora passam, mas continuam sem aprender, continuam sem saber. Eu acho que eu colocaria nessa direção também, gente, não vou me repetir. Eu acho que, talvez, introduzir um elemento que é que a expectativa de que a progressão continuada funcionasse é um grande problema. Sem as necessidades para que ela funcionasse. pensar de um ano para o outro o que vai se fazer com uma criança, com quem que ela vai estar, com quem que ela não vai estar, exige muito mais trabalho, disposição, território, tempo, salas de aula, momentos, discussão, do que essa criança passar ou repetir. Também, na repetição, não se pensava. Agora, eu não vou falar que as coisas são iguais. Quer dizer, hoje a gente tem, inclusive, esse discurso que é o que nós fizemos na escola em relação a essa questão quando passamos a deixar de investir na criança e de avaliar ela dia a dia no seu aprendizado, imaginando que a ideia era que um dia ela iria aprender e que isso não dependeria tanto do professor. Tem uma pergunta aqui que fala um pouco como que se analisa essas situações onde uma escola, então, diz, olha, esse aluno não vai poder ficar aqui se ele não for no médico, não for no diagnóstico. É muito fácil, por isso que eu digo que a indignação é um ótimo motor. Você vai lá e fala, ai, meu Deus, que absurdo. Agora, esse absurdo faz parte de uma crença na qual se defende que não dá para ensinar essa criança se ela não tiver um tratamento médico. Esta crença, ela está implicada, não sei se quem faz essa pergunta é uma psicóloga que tem acesso à escola ou qualquer que seja a pessoa, uma mãe, alguém da comunidade. Esta crença faz parte de um desafio quando a gente estabelece uma relação com esses professores, ou esse professor ou essa gestão. Quando a gestão pode decidir sozinha que um aluno deve se retirar, também é porque estabelecemos neste país uma diferença de cuidado em relação às escolas particulares e às escolas públicas, nas quais os supervisores de ensino não entram nessa questão em relação às escolas particulares, mas entram nessa questão em relação às escolas públicas. Essa escola pode pensar assim. Então, o que nós temos que tomar cuidado é que, ao invés de a gente apenas achar um absurdo que ela pense assim, a gente entenda que campo que é esse que constitui isso como possibilidade para, inclusive, poder criar alguma brecha. Sei de uma região, onde os supervisores, porque essas histórias estavam sendo muito comuns, fizeram uma reunião, uma reunião, convocaram uma reunião, eles têm o dever de cuidar dessa história, convocaram uma reunião com os professores das escolas particulares. Não é fácil. Não é fácil porque os professores, os diretores das escolas particulares muitas vezes vão para essa reunião falando gente, a gente só faz o bem, a gente dá uma escola boa, os alunos pagam, estão aprendendo, o setor público vem aqui e atrapalha a gente. Tem disso, assim como tem muita gente, muito gestor que fala que bom que agora nós vamos poder conversar. Então, o que eu quero dizer é que, olha, eu não sei se nessa região que tem essa escola isso é possível. Por isso, a necessidade dessa ampliação do campo de análise, porque nós só vamos perceber onde é possível romper, mais ou menos, conforme a ampliação desse campo. Agora, o que eu quero dizer é que, sem ampliação desse campo, o que a gente fica é nomeando a falta de alguma coisa que pudesse romper esse tipo de história. eu tenho uma questão aqui, qual é o papel da escola nesse contexto histórico de superestimulação de nossas crianças? Essa superestimulação é decorrente da superestimulação do mundo. De repente, vocês devem ter visto na televisão recentemente uma propaganda que diz o mundo é de quem faz e acontece. Então, assim, é preciso fazer, acontecer, prestar atenção em tudo, ver tudo, conhecer tudo. e, portanto, com tanta mídia, com tanta informação, com tudo que roda agora, estamos naturalmente hiperestimulados. Qual é o papel da escola? É interessante, outro dia eu conversava com uma professora, nós estávamos debatendo o contexto de uma escola, uma unidade escolar em especial, e ela me disse uma coisa e eu completei. O final da conversa foi o seguinte. É interessante observar o que acontece nesta escola, que talvez seja um retrato do que acontece em muitas outras. A escola quer, de toda maneira, que os seus alunos se adaptem ao seu modo de ensinar e ao seu tempo esperado de aprender. Por outro lado, a escola tenta se adaptar ao comportamento e à maneira de viver hiperativa dessas crianças. Então, era uma coisa interessante. Do ponto de vista da aprendizagem significativa, tinha os alunos médios, os bons alunos e os alunos com dificuldade. Do ponto de vista da interação, da convivência e tudo mais, os adultos falavam mais alto que as crianças que já gritavam. as crianças corriam para lá e para cá sem norte, sem fazer parte de uma brincadeira. Corriam porque corriam. Não havia motivo para isso. E os adultos achavam, é normal, são crianças. Nenhuma criança nasce correndo. Não sei por que em um determinado momento da vida que a gente passa a achar normal isso. E, quando a gente entrava em sala de aula, as crianças não conseguiam parar na carteira para tentar escrever, para tentar e, posteriormente, ler. O nosso papel, talvez, seja o de ensinar à criança que não precisa necessariamente correr para lá e para cá, que é possível caminhar e que é possível ficar parado. O nosso papel é ensinar para a criança a sentar-se corretamente. ela deve saber que ela pode, se quiser, controlar o seu próprio corpo. Ou seja, o papel da escola é de oferecer alternativas. E isso é uma defesa intransigente da liberdade. Liberdade que mais tarde vai se efetivar, que é a liberdade de escolha. Quem aprendeu a sentar-se de um modo e a sentar-se sem modo pode escolher na maturidade como é que vai se sentar. Quem aprendeu a correr para lá e para cá e aprendeu a ficar quieto sem caminhar e aprendeu a caminhar, mais tarde vai escolher que horas correr, que horas ficar parado. Agora, quem não tem alternativa não tem liberdade de escolha. Então, talvez, o papel da escola nesse momento seja este, oferecer alternativas em defesa da liberdade que mais tarde pode acontecer. E vejam que eu falo mais tarde, porque, enquanto os mais novos cursam, pelo menos, o ensino básico, ainda não há possibilidade de escolha, porque eles ainda não têm autonomia para isso. Tem mais? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta com o microfone ou alguma outra pergunta escrita? Bom, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer a mesa. Eu estou vindo do Espírito Santo. Meu nome é Luciana Calimã, eu sou professora de lá, da Universidade Federal, do curso de psicologia. Enfim, eu fico pensando, a gente lá, eu tenho um grupo de pesquisa que a gente já discute há um certo tempo essa questão da medicalização, não só na educação, não só pensando em TDAH e tal, mas pensando na medicalização de uma forma mais geral. E aí eu volto a pouco de uma reunião com o Eduardo Passos, da UF, a gente dialogando, e falando um pouco disso, como que é pensar realmente é a medicalização, está sumindo de vez em quando, que não, medicalização num país onde, em muitos momentos, a gente ainda não garantiu o direito ao medicamento. Aí não vou falar de medicalização, vou falar de medicamentação, que é essa discussão que a gente estava fazendo um pouco mais cedo. Mas que, em muitas situações, você vê realmente isso, enfim, ainda a gente luta por determinados direitos, que muitas vezes têm sido garantidos via alguns processos de legitimação de certos diagnósticos. Então, assim, direito à saúde, direito a uma série de coisas que, a princípio, são universais, parece que, em alguns momentos, tem que passar por um processo de patologização para garantir determinado direito que eu teria já de antemão. Direito de atendimento, direito de, enfim, de ter meus direitos enquanto cidadão, garantidos. Então, a gente parece que, em alguns momentos, passa por um processo de quase que extremamente problemático para eu garantir meu direito, eu tenho que ser reconhecido enquanto um diagnóstico, vamos dizer assim. Mas isso tem acontecido, tem acontecido um pouco aqui, tem acontecido mais intensamente, eu acho, nos Estados Unidos, onde essas pessoas acabam se agrupando, se reunindo, criando associações e defendendo seus direitos via legitimação de certas patologias. Então, assim, primeiro eu queria colocar um pouco essa questão que é um complicador ou um complexificador disso que a gente está chamando de medicalização até para pensar um pouco de novo, os efeitos disso aí. Quais são os efeitos de um diagnóstico? Quais são os efeitos de um laudo? Enfim, para onde isso vai? É o efeito de controle, mas é o efeito em determinado momento por uma situação complicada, a gente reconhece isso, como é isso, eu preciso de ser reconhecido para ter, enfim, direito, mas que também é preciso colocar na roda, de novo, eu estava falando hoje de manhã um pouco isso, que é pensar nas extensas ramificações dos efeitos desses processos de medicalização. Efeito para quem? Efeito, né, discutindo, por exemplo, por favor, você poderia fazer a pergunta, porque senão a gente... Tá bom, vou finalizar, não é uma pergunta, é uma colocação, só queria estar trazendo isso mesmo para o debate, para ser colocado, e o desafio um pouco, vou finalizar, de se pensar, que eu acho que isso, quando a Adriana coloca, como é que a gente cria, com essa experiência toda, espaços de coincidência, espaços que a gente encontra um triunfo comum aí, que potencialize, vamos dizer assim, protagonismos, que potencialize emergência de sujeitos de direito, mas que a gente tenha, primeiro, como prerrogativa, isso, assim, antes de pensar nessa, enfim, de antemão, com a prioris, o que é medicalização, o que é medicalização da educação, mas que a gente pense nesse desafio, criar dispositivos, assim, na educação, ou nisso que a gente está discutindo, que tenham como pressuposto um pouco isso, a gente quer criar protagonismo, a gente quer criar o comum, a gente quer criar sujeitos de direito, enfim, acho que tinha umas coisas para falar, mas eu acho que é só o disparador de uma discussão. Como é seu nome? Luciana. Eu vou fazer um comentário, é que assim, talvez a gente pudesse estar elegendo, dentro desse processo de medicalização, a dominância de um procedimento que é um procedimento de submetimento. Então, estou fazendo essa leitura, não é uma leitura minha. Daí, eu acho que tem a ver com o que você falou, que é, como é que se empodera? Como é que se empodera numa relação? Eu, especialista, estou em um lugar péssimo para empoderar alguém, porque até eu conseguir empoderar alguém, demora tempo, porque só a minha existência desempodera, porque as pessoas acham que eu estou sabendo de alguma coisa que eu não estou sabendo de jeito nenhum, leigamente falando. Então, quando você fala de espaços de coincidência, eu acho difícil, difícil, porque daí nós temos que pensar também nas possibilidades que a gente tem em diferentes espaços. O que eu quero dizer? Sou contra psicólogo contratado para estar na escola. Xizinho nisso. tenho certeza que poderia ter um certo psicólogo que conseguiria com uma certa gestão, uma certa função, que não seria patologizante, tudo bem, mas xizinho nisso, não. Outra coisa é, psicólogos trabalhando dentro da escola e contratado pelas escolas, vamos pensar o que está acontecendo? Então, num certo campo, eu vou dizer não e vou lutar para que esse projeto de lei não seja passado e que um outro venha no lugar. Num outro contexto, eu estou pensando o que é possível fazer de abertura de brecha, de criação de ruptura, de produção de coincidência ou de comum naquele campo que aquele psicólogo está trabalhando. Eu sou radicalmente contra o que está se instituindo, como é que é o nome? O Centro Psiquiátrico de Desenvolvimento da Adolescência. Se eu não me engano, é esse o nome. Posso falar, porque isso é público, mas uma das pessoas, um dos psiquiatras que está atrás desse projeto é meu vizinho. Mora na frente, tem um filhinho bonitinho. O que eu faço com essa situação? Depois que eu vi esse projeto, eu não consegui mais falar oi para ele do mesmo jeito. É outra relação. Inclusive, era festinha do filho dele, outro dia eu fui com a minha pequena e falei, ah, e depois se a gente pudesse conversar ali o projeto. Outra coisa é quando nós estamos discutindo no Instituto ou estamos discutindo em relação às verbas dos fomentadores de pesquisa das instituições, que história é essa de dar verba para um negócio desse? O que eu quero dizer é que, assim, na Câmara dos Deputados, a Associação Brasileira de Dislexia não se fez presente no debate. Nós estávamos criticando a postura da Associação Brasileira de Dislexia. Nesta produção da Associação Brasileira de Dislexia tem cuidado, luta, crenças, valores, muitos variados. Domina uma coisa que, no meu ponto de vista, submete. Mas não é a única coisa que está lá. tanto é que uma das formas que a gente conseguiu para poder dialogar foi pensar o que oferecemos. Porque a Associação Brasileira de Dislexia oferece certos grupos que, para certa população, dá certo. Por quê? Porque treina, aprende, tem gente, tem professor, tem tempo, tem não sei o que lá, e a criança, de repente, tem aquilo que ela deveria ter tido na escola, só que, primeiro, ela precisou adoecer. O que temos oferecido como estratégias de ruptura? Então, o que eu quero dizer é que uma coisa é políticas ou espaços que a gente vai lá e fala isso não, isso sim. Outra coisa é no isso e no aquilo, na ABD e no Serviço de Psicologia Escolar da USP, existem processos de submetimento, existem processos de cuidado, existem processos operando essas práticas e nós temos que olhar para isso. Daí, um outro comentário que eu queria fazer é que eu entendo que esses grupos que têm, eu tenho também lido um pouco isso, esses grupos que têm defendido a doença e o tratamento, eles têm defendido na linha, assim eu tenho acompanhado, de uma discussão onde os pacientes querem também discutir a medicação e o tratamento. Cá entre nós, interessantíssimo, porque eu não sei quantas pessoas aqui tomam alguma medicação, que algum médico disse para tomar, mas eu imagino que o mesmo número de pessoas aqui que tomam medicação porque algum médico disse para tomar, devem ter tomado diferentemente do que o médico mandou. Então, eu tenho que tomar antialérgico de vez em quando, quando tem, como é que chama? Ar frio, sei lá, eu tenho que tomar antialérgico. Mas o meu médico mandou tomar de um jeito, mas eu já sei como esse antialérgico me faz bem ou me faz mal, eu não preciso desse tipo de... Foi bom, foi muito bom, mas agora eu me automedico. o que eu quero dizer é que isso já acontece há muito tempo e isso é perigoso, isso é potente, isso é bom, isso é ruim, ao mesmo tempo. Então, a gente tem que criar formas de poder potencializar o que isso tem de potente e cuidar em relação ao que isso tem de perigoso. Eu não sinto minha pressão, então, para que eu vou tomar um remedinho? Opa, diferente. aí tem uma coisa complicada. Então, eu acho interessante porque a gente olha, normalmente a gente fala, ai, meu Deus, por que será que esses pacientes estão fazendo isso? Agora, quem vai responder? Eles. Por isso essa necessidade de aproximação, por isso que eu estou com essa dívida com o meu vizinho. Entendeu? Mas é difícil, porque contágio, coincidência, campo comum, é complicado, ainda mais quando você está com raiva. Eu não sei bem como é que a minha fala vai se encaixar na sua colocação, mas, de alguma maneira, ela se encaixa, sim. O que mais me preocupa nessa história toda da medicalização, da sociedade drogadicta em que vivemos? É que é que eu quero ter o direito de ficar doente. Eu quero ter o direito de não tomar remédio nenhum ou de escolher meus remédios. Eu quero ter o direito de não ser saudável. Eu adoraria ter, que ninguém ficasse, mexer do saco para ir caminhar, para comer comida saudável, salada, tirar gordura. que mais que eles falam? Ginásio, caçal e tudo mais. Viu parar de fumar, é claro. Isso é um problema que não é de saúde pública, é de saúde pessoal. E hoje é uma confusão generalizada, aí é o ponto que eu queria chegar. restrição de liberdade cada vez é maior, maior, maior. E, quando a gente se dá conta, Monteiro Lobato começa a ser censurado na escola, Loyola Brandão começa a ser censurado na escola, eu acho que são pontos que têm muito em comum, muito a ver, essas duas questões. É por isso que eu acho que um dos papéis fundamentais da sociedade atual, da escola, é a defesa da liberdade. A liberdade de uma criança de aprender de um modo diferente, a liberdade de uma criança não ser, não receber um diagnóstico, pelo menos da nossa parte. Então, eu vou insistir no que a Adriana falou, não se trata de ser contra dar remédio, ser contra diagnóstico, mas que isso aconteça no lugar certo. e o lugar certo certamente não é a escola. A escola não deveria interessar se tal criança tem um diagnóstico este ou aquele, tanto quanto se os pais são separados ou não, ou se ele foi desejado ou não, ou se ele é adotado ou não. Pouco importa, porque, enquanto isso nos importar, não seremos democráticos, não iremos praticar uma educação democrática. E o que é uma educação democrática? É aquela que permite que todas as crianças tenham as mesmas oportunidades de aprender. É isso que nós temos de defender. Tenham as mesmas oportunidades. Não é que elas devam aprender a mesma coisa no mesmo tempo, mas que tenham oportunidade. Porque, quando a gente pergunta para uma mãe e um pai se o filho foi desejado, a gente já está moralizando uma questão. Faremos a diferença. Quando a gente pergunta, quando há uma mudança de um aluno dentro de um ano ou de um semestre, a gente chama a família para perguntar se a família está com problema, eu tenho vontade de chorar. Porque que família que dia que não tem problema? Inclusive as nossas próprias. a gente já está moralizando a questão. Então, hoje, quando eu paro para pensar, eu gostaria muito de convidar vocês a fazerem essa reflexão ou, pelo menos, dialogar com o meu ponto de vista. Quem ensina mais as crianças hoje? São as famílias. Aí nós voltamos àquela expressão educação de bem de berço. Porque as famílias mais ricas conseguem fazer com que os seus filhos tenham uma boa colocação no Enem entre uma boa universidade pública. A escola privada cobra muito dos seus alunos porque pode cobrar porque os pais dão conta. As crianças das classes populares, cujos pais não têm nem tradição, nem compromisso, não valorizam isso, essas crianças são o nosso problema. elas têm imperatividade, elas têm dificuldade de aprendizagem, elas têm uma série de... Elas não têm remédio para tomar, elas não têm médico para atender, não podem ir ao psicólogo. E é assim que a gente tem mantido este... É uma escola de elite. Nós temos perpetuado isso. É isso que nós queremos. todos os... Em todas as épocas, em todos os tipos de governo, a escola serviu para garantir a permanência daquele tipo de governo. Assim foi na ditadura, assim foi no fascismo. Na democracia, ela não serve para manter o governo democrático, o Estado democrático. Ao contrário, a gente vive colocando questões da escola tentando atrapalhar a possibilidade de uma educação efetivamente democrática. Aí, para nós, não deveria fazer diferença e nem grande importância se a criança, a família da criança decidiu levar o médico e dar um remédio porque ajudaria a criança a gaguejar menos, por exemplo. Para nós, não deveria fazer diferença isso. Desde que nós pudéssemos fazer a nossa parte e apostar todas as nossas fichas nessas crianças. Não adianta querer apostar nos pais. Não se educa adulto. Com adulto, a gente faz política. E a política que nós temos feito com as famílias dos nossos alunos é essa que a Adriana acabou de dizer, a política da submissão, de luta de poder entre duas culturas diferentes, a cultura escolar e a cultura familiar. Outro dia, escutei uma reunião de escola dizendo assim para os pais, a gente precisa alinhar o pensamento, para que os seus filhos se desenvolvam. Falei, pronto, chegamos ao totalitarismo. No mundo da diferença, a escola quer que os pais fale a mesma linguagem. Daqui a pouco, o pai terá o direito de chegar na escola e falar, acho melhor não falar nessa história de teoria evolucionista, porque na minha casa se acredita em Deus. E não é assim que a gente concebe o início do mundo. E aí, como é que é? Não. é o mundo da diversidade, da diferença, e as crianças, mais do que nós, têm condições de se desenvolver bem em meio à diversidade. Tem. Bom, como foi me dado o papel do tempo, e o tempo é, assim, por mim, só um pouquinho, então, por mim, acho que todo mundo aqui ficaria muito tempo podendo escutar toda essa reflexão, acho que nós temos muitas perguntas para levar para casa, eu acho que esse é o intuito. Eu queria, então, eu vou, a Cida está pedindo para falar, e depois eu só gostaria que vocês se despedissem, agradeço a presença de todos, e, então, depois, uma palavra a cada uma e a gente termina. Então, na verdade, eu me inscrevi para botar um pouquinho mais de dificuldade na fala de vocês. E eu só queria lembrar, antes, pontuar, que quando a gente está falando de medicalização, nós não estamos falando de pessoas que existem, muitas pessoas que têm problemas reais, que, aliás, nem estão sendo cuidadas, estão sendo, não é dessas, nós estamos falando de um processo que constrói artificialmente uma doença em uma pessoa saudável. É isso que estamos discutindo. E aí eu concordo com você, Adriana, que muitas vezes um benefício aparente surge do processo de medicalização, que é, por exemplo, ser atendido de um modo diferenciado e até poder aprender. Ou até ter um laudo que impeça que eu seja reprovada. Ou que eu entre na universidade de um modo diferenciado. Porque eu tenho um laudo, que não é um laudo qualquer, tem que ser de alguém chancelado pela associação. Tá bom. Aí eu consegui esse direito, eu aprendi e entrei na universidade. E aí eu quero saber quem é que tira esta pessoa da institucionalização a céu aberto. Porque ela está institucionalizada no fracasso e na doença. Foi benefício que nós fizemos para ela? Não. Então, o que eu me lembro foi público, então eu posso falar? Sempre eu digo isso antes. Que nesse debate da Câmara, depois da fala da Maria Aparecida Moisés, que foi uma fala que mostrava muito bem como as próprias pesquisas médicas que revelavam a existência de problemas cerebrais que justificavam a existência da dislexia eram pesquisas com problemas científicos. E, portanto, ela está, vamos fazer ciência certo, como é que se faz essa ciência com dez sujeitos que, a priori, já foram considerados como problemas de aprendizagem, enfim. Essa fala da Cida, depois da fala da Cida, era a minha fala. eu percebi que, depois da fala da Cida, todo mundo bateu palma muito, menos um grupo de pessoas que estava assim à minha esquerda. Então, a minha fala eu me dirigi para essas pessoas. Não só com uma certa esperança, que, quem sabe, eu pudesse fazer um sucesso, mas eu me dirigi para essas pessoas, são as que me restam, mas eu me dirigi a essas pessoas porque eles eram os pais e as mães que tinham, graças à experiência que viviam com essa instituição que tratava de seus filhos, saído de um lugar de impossibilidade. Eu me lembro que o que eu tinha para falar é que essas crianças, primeiro, precisaram se tornar doentes. E, antes de se tornar doente, a gente sabe qual é o calvário. É não funcionar, não funcionar, não dá certo, repetir, ficar chateado, com vergonha, chorar. É uma certa professora que fala, olha, mas você tem que se esforçar um pouquinho, presta atenção, acho que você não está prestando atenção no que eu estou falando. E essa criança tinha dificuldades. Bom, então, corte, eu acho que é o mesmo quando, nas classes especiais das escolas públicas do Estado, classes especiais para deficientes mentais, grau leve, doença de pobre, porque rico, quando não dá para a escola, vai fazer outra coisa, né? Mas pobre vira deficiente mental grau leve. Nessas classes especiais, algumas crianças que não aprendiam, não aprendiam, não aprendiam, recebiam o diagnóstico, iam para a classe especial, daí na classe especial tinham uma experiência diferenciada, saíam, iam para a classe regular e conseguiam aprender. Para sempre ficou a marca para essa pessoa que eu só saí deste lugar porque eu sou uma criança que tem problema e que conseguiu ajuda. Eu tenho um problema. Uma deficiência mental grau leve. Portanto, sem dúvida nenhuma, essa marca é para sempre. Assim como a marca de que não passamos bem pelo édipo. Ou a sensação de que temos uma relação um pouco possessiva com o nosso pai. Ou um pouco submissa com a figura materna. O que eu quero dizer é que essas marcas são muito perigosas quando elas se estabelecem. Quando elas se estabelecem. Então, compactuo totalmente com o perigo que a tua colocação traz. Então, nós vamos encerrar. a gente agradece a presença dessas pessoas tão especiais. E a gente retoma logo a próxima porque a gente está atrasada. Está bom? Vai lá, gente. Imperativa e nada. vamos lá, gente. Obrigado.